Salmo 100 O Senhor nos libertou do poder do opressor. Eu quero cantar o amor e a justiça. Cantar os meus hinos a voz, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Detesto o crime de quem vos renega, que não me atraia de modo nenhum. Bem longe de mim, corações depravados, nem nome eu conheço de quem é malvado. Farei que se cale diante de mim quem é falso, e as ocultas de fama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Na minha morada não pode habitar o homem perverso, e aquele que engana, aquele que mente, e que faz injustiça perante meus olhos não pode ficar. Em cada manhã haverei de acabar com todos os ímpios que vivem na terra, ou farei suprimir da cidade de Deus, a todos aqueles que fazem o mal. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Oremos contra todo o mal. Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade. Virgem Imaculada, Anjos, Arcanjos e Santos do Paraíso, desceis sobre mim. Fundime, Senhor, modelai-me, enchei-me de voz, utilizai-me. Expulsai de mim todas as forças do mal, aniquilai-as, destruia-as, para que eu possa estar bem e fazer o bem. Expulsai de mim os malefícios, as bruxarias, a magia negra, as missas negras, os feitiços, as ataduras, as maldições e pragas, a infestação diabólica, a possessão diabólica e a obsessão hiperfídea, todo tipo de mal, pecado, inveja, ciúmes e perfídea, a enfermidade física, psíquica, moral, espiritual e diabólica. Queimai todos esses males no inferno, para que nunca mais toquem a mim, nem a nenhuma outra criatura no mundo. Que a força do Deus Onipotente, em nome de Jesus Cristo Salvador, por intercessão da Virgem Imaculada, expulse todos os espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente, que me abandonem definitivamente e que, esmagados sob o calcanhar da Imaculada Virgem Santíssima, vão para o inferno eterno, acorrentados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael e pelos nossos anjos da guarda. Amém.